Vamos lá defender o Bastião de novo, né, que o Zatan tá querendo, velho, só vai ser meia hora pra planejar aqui, aguenta aí, gente, então vou precisar de muitas torres, porque ele tem muitas torres, depois, aqui embaixo dá pra botar a torre, aqui, seria bom bloquear aqui, talvez, se eu botar as torres daqui, dá pra defender o portão, torre level 4, 4 que eu tô ajudando, já dá um grau, aí eu bloqueei aqui, pra ele não subir por aqui, que é a rota mais rápida, uma coisa aqui, aí eu bloquearia aqui também, e aqui, pra ele não roxar o ponto final lá. E aí, Gaberão, e aí, Frit, boa tarde. Essa parte aqui... Talvez seja melhor deixar barricada aqui, barricada aqui, aí eu consigo colocar mais três barricadas, uma aqui, uma aqui, e... Pode ser aqui, tanto faz. Tá, agora a questão de exército, eu ainda não sei porque eu tô recebendo barreira quando eu tô defendendo, né, queria saber de onde tá vindo isso, mas enfim. A questão de exército, tá vindo aqui muitos bacamartes da torre de circo, que é um problema pra ele. Mas aqui tá vindo o Ariad também, então... Nossa, tem um buraco na muralha ainda. Meu Deus. Eu achei que tava tudo de boa essa muralha já. Ah, é porque ele se recuperou em um turno e já machucou o meu muralha, né, na verdade. Faz todo sentido, né. Acho que eu vou deixar dois de vocês aqui. O reforço é vindo aqui, né. Como aqui tá vindo outro negocinho, vamos ficar aqui. Quem que eu acho que é o melhor da DLC? Cara, eu gostei mais de jogar com o Yambo. Mas é porque os outros faltam mudanças bem pequenas pra ficar legal. Aqui, se usa tanto é como um bicho voador, né. Nesse caso, vamos deixar antigrandes aqui. Guerreiro de Jade aqui pra bater os bacamartes. Acho que não vou ter problema nenhum. Aqui, acho que vou deixar... Guerreiro de Jade aqui. Camponês aqui. Torre infinita. Torre infinita, gente. O balãozinho eu vou deixar nesse canto aqui. Pra vocês três. Eu vou deixar um aqui. Um nesse portão aqui. E o outro aqui, porque provavelmente vai subir gente ali. Deixa aqui, ó. O Zatan vai querer ajudar a infrataria dele aqui. Guerreiro. Tá, meu general... Ele ainda não consegue tirar um X1 muito bom com o Zatan, mas se ele tiver ajuda... Até dá, eu queria ter deixado ele sem montaria, isso é bem melhor. Mas beleza. Fica no chão aí. Tá, achei da guarnição. Botei todo mundo já nas posições. Cavalaria. Fica aqui, por hora. Fica aqui, por hora. Camponês, vão ficar aqui embaixo também. Guerreiro de Jade, provavelmente vão precisar de muitos de vocês desse lado aqui. Quando a batalha começar, porque o reforço vem daqui. Mas vamos acompanhar aí pra ver. Meus bacamartes... Eles destruiriam o Zatan com muita facilidade, mas... Meio difícil de escutar de fazer alguma coisa aqui com ele lá em cima, né? Vou deixar eles aqui atrás por hora mesmo. E ainda tem um besteira aqui que eu não usei pra nada. Pode ficar aqui, talvez. Acho que vou deixar eles no mesmo grupo só pra eu saber do mesmo projeto, como é que tá de munição. Aí, só pra separar a guarnição, que eu acho que é a partir desse daqui. Essa é a guarnição. E o último é o meu exército principal. Aqui eu tenho mais um cavaleiro. Escreve-se com o fogo! Brincar-se com o fogo! Bom, vamos tentar assim, qualquer coisa a gente sai correndo pra trás aqui. Tente defender uns pontos mais pra trás, quando começar a dar problema na muralha. Mas acho que dá pra segurar de boa. Então, vamos lá. Primeira coisa, tenta derrubar alguma corredeira daqui, né? Soldados, não se preocupe! Nossos Ancestores vão ver o quão difícil vocês lutaram. Tá, essa aqui já vai cair, já. Deixa a gente aqui. Tá, eu vou ajudar aquele estouro ali. O bichinho sabe como é que é, né? Quase foi gostou. Aqui, provavelmente eles vão tentar subir pelas torres aqui, né? Vou deixar a guarda celestial aqui atrás das torres. E aí eles vão ter que ir lá, pra... Pra entregar na cidade. Zaten tá vindo. Tá, fica aqui. Ah tá, pô. Os caras passaram aqui como se não tivesse ninguém na bagaça. Tá certo, então. Aí tá fácil. Acho que vou deixar uns dois aqui também, porque aqui tá acontecendo a mesma coisa. Os caras precisam passar aqui como se não tivesse ninguém defender. Quebraram. Vou dar a armadura pra você aí, atirei no Zaten. Quebraram. Ok. E aí... Vamos lá. Quebraram. Em vencemos. E o que eu tenho que fazer? Estão com a ferramenta e a ferramenta. O Celestial Feito. Amém! Marquinhos como um! Lançar como um! Eu preciso de um de vocês aqui pra pegar esse touro Pegar um centauro aqui, por enquanto tranquilo Satã está voltando, meus pacawarts, não era pra ter ainda aí na frente Eu estou do outro lado lá agora, onde está a briga Vem pra cá vocês Maravilhoso 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 Irmênios Maravilha Corso em harmonia! Order of balance! Drive it by Ancestus! Attaque! Praze the dragon! Celestial fury! As one! Stone and steel! None dare stand in my way! Moving! Iron as one! Watching for enfilades! Warrior crossbow! As one! Exato! Ainda quer brigar velho! Iron as one! Blood spares! Thoughts and harmony! Iron as one! Seria de ajuda! Só dá uma sala invadente que ele mora! Pronto! E agora o resto vai correr também! Muito bom! Uff! Perdi aqui! E aí João! E aí Arthur! Boa tarde! A primeira vez que tiver de cabelo penteado! Tá penteadão! Cê tá molhado só! Acabei de tomar banho! Aí o Flore tá segurando! 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 Cê já viu até o RPG inteiro! Cê já viu todas essas partes aí! Essa parte é do final que cê tá falando! Eu acho né! O Flore tá segurando! 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 Boro! E qual parte que ele tava revoltado nisso! Eu não lembro! Eu sei que teve no final também! Teve o Hallbear ficando revoltado também! T know pensando que o plano dele ia dar errado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que só tem o herói Goblin que tá aqui, né? Dessa burruca. Exato. Ideia de habilidade pra RPG? Que tipo de habilidade? Só pra criar monstro... É, é melhor que eu vou criar a ficha, né? Essa deve ser X-Lev com as melhores unidades. Katai tem a melhor Severs, a gente tem a melhor mecânica. É, as unidades de X-Lev não é nem de X-Lev, é de uma esfera, né? Beleza. X-Lev ganhou uma unidade só que é de realmente X-Lev, o emboscador lá. O resto é uma esfera. O cara vai fugir do meio de toda essa galera aqui ainda. Criar um monstro que está dentro de uma dama de ferro? Como assim, na hora que abrir ela, ao invés de ela abraçar e dar o dano com os espinhos, tem um bicho dentro dela? Não, não, não. Inclusive, eu achei umas miniaturas no tabletop que dá pra fazer o povo de Kureš também agora. Os Homem-Cobra lá. Já sei onde eu vou colocar, mas provavelmente não vai ser nessa campanha. Tudo bem que essa campanha é bem longa, né? A ideia era pra ser mesmo. Mas eu não sei fazer campanha curta. É, só que o bicho do Elden Ring é uma dama de ferro e o bicho faz parte da dama de ferro, vai ficar dentro dela. A ideia dele é colocar dentro da dama de ferro, é pra que eu entendi. E aí, eu vou lá. Você é kathês, agora. E aí, eu vou lá. E aí, eu vou lá. Mas foi legalzinho usar o Heirotitan na sessão de ontem. Eu sabia que ele ia dar trabalho, mas foi até bem melhor do que eu esperava. Eu queria apostar quanto que daqui a pouco tem a enderecer por 200 contos. Se continuarem comprando quando ficar aumentando o preço, que aumente mais então. Se estão comprando é porque tá barato. No nome da Harmony. Hum, eu posso até te ajudar com outro Kairos, ó, que se ótimo. Pensando no seu caso. Ah, ontem era pra ter morrido pelo menos uns três, vai. Só pelo aquele plano do início lá, que com certeza ia dar errado, né, mas eu sou um mestre bonzinho. E eu apelo, eu deixo o jogador chorar. Mas ontem era pra ter morrido uns três, só naquele início da estratégia, velho. E aí E aí E aí Cara, eu acho essa bagaça de... De você poder rejogar o dado, é besteira, velho. Acho totalmente besteira. Porque faz parte de você falhar a estratégia, velho. Não é todo mundo que é perfeito no universo RPG. Nunca erra nada, sempre acerta tudo. Parece que é maravilha de jogar os dados, velho. Olha, os caras estão mexendo descolonizados, o que é isso, hein? Encontre todas as rankas que não. Machado do carrasco, uma arma longa e afiada, imbuído com feitiços de desmembramento. Ataque corpo a corpo, menos 5. Possíveis ataques despedaçadores, força da arma, mais 20%. Olha, meu Deus. Aqui então, por ora, o Kairos não é meu problema, mas logo menos ele pode se tornar a ser. Mas enquanto ele não é, vamos subir aqui que eu tenho que bater no Lutrarca. Estabele um lugar seguro para o meu conselho. Por isso, eu iria mais efetivamente. Eu queria pegar essa região, mas se eu não atacar aqui, o Zatan nunca vai deixar a gente em paz. Então o que seja. Eu pego o Impacto Titanico, que é clássico. Isso apresenta as minhas propostas. Espere as palavras do Imperador. Dada para transformar mais um aqui em cidade fortaleza. Tipo esse daqui. Não é? Isso é para os malos. O Gotryk Gurnison. O 권征部 da magistratura, estavam reportando. Deixe eles virarem. Por isso existe a harmonia. Acordinação! Ataca esse maluco aqui! Apenas Deus! Nos nossos cérebros estão em casa. Me juntem na sala de guerra! Há sabedoria nesta! Demonslayer! Strategize! Mobilize! A nossa supremacia é assustada! Wuxian! Há sabedoria! A comida e o restante! Há sabedoria! Há sabedoria! Há sabedoria! Objetivo meu? Não, é o objetivo da campanha! Há sabedoria! Há sabedoria! Há sabedoria! Há sabedoria! Há sabedoria! Gastei todo o meu dinheiro, acho que é até demais, na verdade. Só para deixar umas coisinhas de recruteiro aqui. O que eu detesto do 40k é o fato do Império ser uma merda e ser horrível em tudo. Básicamente 90% do 40k. Olha a ousadia desse jovem. Vamos lá, a gente defende da nada. Eu tenho 5 mil pontos para gastar aqui. E como o refúrter vai vir tudo daqui, provavelmente ele vai atacar daqui ou daqui. Então torrezinha de level 4 aqui. Aqui. Barricada aqui. Barricada aqui e aqui. E agora qual que é o esquema? A gente coloca um Bacamarte aqui em cima e um Guerreiro de Jade na frente. E se você não consegue fazer isso, né? Barricada! Atenção de alimente! Continua o percurso! É só um homem! O Celestial Faithful! O que é isso? Acho que é isso. Estratégia Tutor Atila de defesa. Confia! Vem aqui, bateu! Já para aqui, meu! Obviveu! Volveu! Deputados! Sim! ormenos! Ordem e a equipe! Tem que do Senhor! Esses são os lindos! Tio! Existem os problemas! Existem os lindos! Existem os lindos! Ele jogou molotov em mim? O que é isso? Eu tenho um tempo para recuperar a barreira. Eu ainda não sei de onde está vindo essa barreira, mas talvez a gente está defendendo e está aparecendo. E lá vem reforços. Se eles forem tudo para a direita eu vou usar... não, tem um para a esquerda. Mas alguém relancei as estrelas ali. Essa margem e o titã estava usando outra, mas isso aqui deve ter sorte de resistir. Veja a minha fortitude. Veja a minha fortitude. Não é porque o cara tem manipulação política que a gente se sente. E os corvos não tem nada a ver com isso. É só o sistema de espionagem do cara. É que está vindo alguém que vai me arrebentar na porrada. Primeiro entre muitos. Eu estou desculpado. Vida e fogo. Grande general, desculpa por café. Tem um só dando a volta. O que é que eu estou vendo. Cara, mas a barreira eu quero saber de onde que é. Não é básico da facção isso. É alguma tecnologia ou algum ritual que eu já fiz. Talvez aquele ritual que está falando que está sem efeito. Está bugado. Talvez seja ele. Mas não começou desde o começo com barreira não. Não faço ideia antes de um scarf surgiu, mano. Não faço ideia antes que a white cor surgiu. Arrebenta! Arrebenta! Eu acho que ele segura aí, vocês podem voltar aqui agora, opa, 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 parado aí amigão, inclusive a ficha do Lamação que a gente fez ficou muito legal, veja a hora de testar lá no RPG E aí e aí Não, vem ele de novo que ele apanha mais. Gente, vocês não deixaram ele fugir, né? Obrigado. Grande general. Os cidadãos Xen Yang. Eles desligam. Desenvolvimento de força. Nunca conquistado. Guiados pelos Ancestors. Marcha em ordem de direitos. Defendentes do Cathay. Marchando como um. Achei que eles vão passar reto aqui, então eu vou encontrar eles ali na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês não deixaram de ficar com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá com os vingos! Lá com os vingos! Lá com os vingos! O que é isso? A gente não vai dar o flesche. O que é o que é? O que é isso? O que é isso? O General Celestial, os inimigos estão chegando! Os inimigos, cortem eles! Os inimigos estão chegando! Olhem os dragões! Corre em ordem dos rancos! Senhão, Senhão! Irmão, cunha! Vómitos! Vamos dar um apoio ali pra ele ficar tenso. O General Celestial, o General Celestial, o General Celestial, o General Celestial! Seja o King Kathleen! Vem em formação! Eles vão perdoar! Vem com o fogo! O Homem! 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 A pa'limin disgust. I am resisted! O Homem! Apa'limin gracious! Apanец! Poderam! Os inimigos são de cintas! Os inimigos. Ei— Que nem quer! Aparnação do cintura. Porra, derrubaram meu balãozinho, velho. Tá, vem pra cima aqui que tem um cara de glória de fuga tá com a lente dele. Tem quantos? Dois. Vou dar um buff pra galera aqui de novo. Esse golpe do macho do Martel é muito bom. Mas só é bom assim quando tá sem montaria. Montaria é uma bosta. 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 Ah, caralho. Eu tiro as trapaças da máquina, né velho. Eu tiro as trapaças só pra eu poder pegar as conquistas de ganhar na dificuldade. Que é muito ridículo as trapaças que a máquina ganha. Principalmente em batalha. Nossa. Uma unidade básica da máquina consegue derrotar uma elite dependendo. Não muda nada a dificuldade. A máquina só continua burra igual ela era. A única coisa que muda é que ela ganha mais capacidade na batalha. Mais liderança, mais defesa, tá corpo a corpo. Vai ter um desempenho melhor. Kaija! Vem conquered! Vemlü! Vem ói!! Vemphen! Suod knees! Vem��! Vem toda! O seu somente! Vem! Vem rezando! Vemchtsão! Vem vários os meus amigos! 跳 encer source! Essa é uma delas também. Quanto maior dificuldade, mais caro vai ser cada exército que você monta, sei lá, um espadachinho que custa 100 de manutenção, no próximo exército ele vai custar, sei lá, 130, aí no terceiro exército ele vai custar 200 e aí vai aumentando. A máquina não tem esse problema, na campanha ela ganha bônus de economia, redução de recrutamento, mais slot de recrutamento, todas essas coisas ela ganha. Mas é o que eu consigo falar aqui no canal, eu não jogo pra atacar em hardal, eu jogo pra me divertir, tá ligado? Então, meu, eu encho de mod, deixo o jogo agradável pra mim, eu sei que nem todo mundo gosta de jogar com mod e tal, mas deixo o jogo agradável pra mim pra eu poder me divertir. A dificuldade é um mero detalhe só pra ganhar as conquistas da Steam. Porque tem que ganhar no muito difícil ou no lendário, no lendário eu não gosto de jogar, porque não pode salvar manual o jogo. Esse aqui tá em marcha, vai morrer todo mundo, provavelmente. Mas na próxima campanha já vai dar pra colocar mais mod já. Você vai atualizar alguns aí, obviamente, antes de começar a próxima. O que eu mais queria jogar nessa campanha aqui é com o mod da outra dragão que tem, que é a Yin-Yin, a dragão dos mares, mas infelizmente esse não funciona ainda, sem atualizar. Mas seria o mais legal de jogar nessa campanha. Umым aliás... Um, dois. Um. Então, o que você traz para a minha corte? Eu sou, mas um funcionário. O que você traz para a minha corte? Eu também nasci, foi assim que eu conheci o Warhammer. Eu jogava o Medieval 2, o Atila, aí eu achei um cara que jogava o Warhammer e fui ver qual era. Eu falei, Oxi, tu tá o Orde Senhor dos Anéis? Tem Orc? Anão? O que isso? Aí foi assim que eu descobri o Warhammer. A Imperio, se fuder legal, é a coisa mais comum atualmente. O bicho só se fode. A Patrulha é perdida. Vamos pegar o Warhammer. Pesteira. Os ventos de mágica, em torno da terra escuridora das terras feridas, surgam para o compassão do Wuxing. E com eles, um esforço de poder para as armazes da corte de jane. A espada da carnificina, uma espada atingida de vermelho para que haja carnificina sempre que for brandida, pois diversos inimigos cairão com um único golpe fatal. Ataque o Apagor mais 12 e força da arma mais 6%. Pacto de Alquimistas. A casa dos segredos transita nos limites da moralidade e da legalidade. Contudo, um decreto preciso traria legitimidade aos magos renegados. Entre qual que teríamos o apoio dos feiticeiros mais hábeis? Chances de sucesso das ações de heróis mais 8% para Alquimistas. Capacidade de herói Alquimista mais 1 e nível de herói recrutado mais 4 para Alquimistas. Minha voz vai sumir a cada momento. Tô sentindo que eu... Eita, tá uma beleza. Aparentemente eu ganhei a vitória curta. Qual que era a vitória curta? Ah, concluí dois fulcros. Então tá. E aparentemente aquele que bugou lá realmente ele vai dar o efeito, ó. Apesar de eu ter perdido o nível da cidade. Desse daqui. Agora o que liberou foi ter as partidas, né? O deserto é outra guerra. Defesa contra todos. Cara, essa mecanica da bússola eu acho ela legal, mas eu tenho um problema seríssimo com ela, né? Porque... O bônus que você ganha de poder invocar esses guerreiros sinistros, é tão bom... Que todo o resto fica uma merda. Todos os outros bônus. E demora muito pra você trocar entre eles também. Eu acho que a gente tem que fazer essa bússola, ela funcionar... Como se fosse, sei lá, um negócio de... Jogar um dado mesmo, sabe? Tantos turnos o bônus vai sozinho escolher um bônus pra você. Que a bússola tá apontando pra cada direção agora. Não é você que escolhe pra onde ela vai apontar. Sei lá, acho que ficaria mais... Mais dinâmica, mecânica. O emperador vai sozinho. Serve da frente. Move rápido. Cross river swiftly. O Eterno Early Access. Humildade em tudo. A fine addition to my armor. Leader of men. Whatever they have, we have dragon. We are Cap'nese, true bastion. Celestial General. Attention. General. Such treasures. Spoils of war. Loyal novices are better than uncertain veterans. os Chrons of gruffly. Poison of gruffly. Coronavirus of gruffly. Odomos of gruffly. urarle. No way eles might want to fight. Tô com né. Há, eu não vou correr. Três, mas não vou correr. Um de repente vou lancer os verdes. O Portão. O Portão. O Portão. Tão 53. Agora! É minha, por bloodright! Vocês já fizeram um mod para... Power in the blood. I need a champion. Enough walking. Lord Magistrate. Forty. Skeksakai! Lord Magistrate stands ready. Ren-Burr. Recuperate for the trials ahead. Keeper of Wuxing. Harmony above all. Let's go to the last city that we've lost. Let's go to the last city that we've lost. I can't. I can't. Vamos lá. Eu vou ser obedecido. Nada para fazer um centro comercial em algum lugar. Nossos Ancestores estão conosco. Nossos Ancestores estão conosco. Agora... A cabana ainda está rolando, tá bom. Eu aguento! Anad? E o que o Dowie pode fazer para você neste bom dia? Bom! Vai morrer bonito para o Grom e para o Iktch aí, mas beleza. O Belegard está gigante, hein? Agora... 11 mil só de comércio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá... ... A questão é só pegar assim Acho que falta do Luthor Arco Depois disso, sei lá como é que é o ritual final Todas as cidades vão ser atacadas Tem que jogar pra ver Aparentemente os Elf estão vindo aqui recuperar as colônias que eles perderam para os anões Agora aqui o Vordes está de boa Eu sou um dragão imortal O dragão, mas mesmo a minha paciência tem tentado Esse daqui está com uma cidade no meio das províncias do Luthor Arco Daqui a pouco eu acho também Pra terminar de matar Tá? Tá? Amém. Vamos lá, vem ele. De novo. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o que ele acha que ele não conseguiu? A CIDADE NO BRASIL 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 Foi acho que foi Foi Tchau, tchau.